O drone é alimentado por bateria ou combustível? Não tem condições de uma aeronave dessas, meu irmão, que tem uma autonomia de 20 horas, funcionar com bateria. Essa aeronave, ela usa combustível, usa avigás ou pódium, tem 94 de octenagem a pódium. Tem, portanto, um gerador de energia interno, então a gente só tem essa autonomia toda para ter computadores funcionando e transmissores, porque a aeronave tem um gerador, que chamam de alternador, e ele, como um carro, tem uma bateria de 12 volts, especial, é claro. É uma bateria com capacidade gigantesca, mas bem pequenininha, que funciona só por segurança para a gente, porque a aeronave tem gerador de energia. Então a gente não depende de baterias, de certa forma, mas ela fica lá de emergência, que se o gerador der problema, tem como a gente voltar para casa ainda voando, né? Porque vai manter as centelhas, a chama do sistema de ignição, ela vai sustentar durante algumas horas e o avião pode voltar para casa. Então eu não abro mão da bateria, mas ele funciona com avigás e tem gerador de energia próprio. Como está o cronograma do projeto? A gente teve o primeiro ano, que terminou em junho agora, onde a gente fez a preparação dos equipamentos. Temos agora mais 24 meses, ou seja, até junho de 2022. A gente tem que estar com toda a estrutura pronta, porque o terceiro ano é ano apenas de voo operacional. Então a gente quer que nesse segundo ano, sim, haja os voos de teste, que é para não entrar no terceiro ano já com coisa ainda sem ser testada. Então sim, a gente depende de uma ajuda da aeronáutica, eles vão mandar uma equipe lá para dar formação para a equipe, que inclusive inclui os estagiários e professores da universidade que queiram. A gente vai receber um treinamento para habilitar o camarada a ter brevê de piloto de drone desse porte aí, né? Vão ser certificados para fazer voos oficiais. Portanto, a gente tem que preparar essa equipe, fazer esses voos agora, nesse segundo ano, porque no terceiro vai ser para valer mesmo, vão ser voos operacionais.